Aí pessoal, hoje estamos aqui no Lago do Iguaçu, localizado aqui em Morro Verde, no município de Mangueirinha, sudoeste do Paraná. Vamos estar descendo ali próximo ao lago, descer a rampa, parece que o pessoal também cria alguns peixes ali, tem os tanques, se aproximar lá para conhecer também. Antes já convido você que ainda não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para estar recebendo os nossos novos vídeos, deixe seu like e vem comigo, vamos estar descendo a rampa ali então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que quebrou ali, aquela peça ali, afundou, olha. Aê pessoal. Muitas casas por aqui. O pessoal vem passar alguns dias aí, algumas férias. Aproximadamente é uns 15 quilômetros de mangueirinha. Olha pessoal, ali estão os tanques. O pessoal cria peixe. Deve ser tilápia. Os tanques dentro do lago. Olha só pessoal aqui. Que legal aqui. A casa da árvore. Aqui conseguimos avistar melhor os tanques. São vários. Esse é o lago do Iguaçu. Olha pessoal, ali que é a criação de peixe. Aí logo mais abaixo ali está a usina de salto segredo. Estamos iniciando o dia aí. O sol nem nasceu ainda. Um lugar fantástico mesmo. Logo mais o pessoal vão estar por aí, final de semana, vem os jetski por aí. As lanchas. Ficando por aqui então pessoal. Não esquece de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.